No mês da independência, a Unitel Temais libertou as apps. Por isso, navegue à vontade no Facebook, YouTube, Instagram e Snapchat das 23h59 às 6h da manhã. Marque Cardinal 705 Cardinal e Adira por apenas 70 escudos à noite. Envie chats, partilhe fotos, publique vídeos e assista aos seus vídeos favoritos, tudo ilimitado. Unitel Temais, porque você merece mais.